Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu venho trazer algumas informações, galera, sobre a série de GTA V Vida Real E o novo horário de vídeos permanente aqui do canal, mano, que vai começar a funcionar a partir de amanhã, beleza galera? Então, mano, antes desse vídeo começar, já deixa aquele seu like aí E se ainda não é inscrito no canal, mano, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, fechou? Então vamos lá Galera, vocês tem percebido, mano, que a série de GTA V Vida Real tá meio sumida, né, mano? Sumiu um pouco aí, a série tava bacana e foi lá e sumiu, galera Por que que a série sumiu? Eu tive um problema, galera, é... pra tá gravando a série, entendeu? Todo mundo sabe que no GTA V Online agora não tá mais funcionando o mod de skin, né? As skins dos veículos, ou seja, pra gravar a gente só tá tendo que gravar no Five Reborn, galera E eu tava tendo um pouco de dificuldade pra tá gravando no Five Reborn, mano Mas a boa notícia é que eu já resolvi esse problema, galera Peço desculpas aí a vocês por todo esse tempo que ficou sem Vida Real, mano E eu já resolvi esse problema, beleza? Amanhã, às 10 horas aqui no canal, já tem Vida Real novamente Essa semana vai ter Vida Real normal E daqui pra frente eu espero não ter nenhum problema É... que venha tá impedindo de postar Vida Real Tanto o mod de polícia aqui no canal, beleza, galera? Então deixa eu explicar pra vocês como é que vai ser, mano A partir de amanhã a Vida Real já volta normal E qual vai ser o novo horário de vídeos, mano? Aqui no canal, entendeu? É... que tu tá falando, RD Se liga, galera Eu postei ontem, mano Era meia-noite Meia-noite, não? Era uma hora da manhã Por volta das uma hora da manhã Lá na página do Facebook, galera A partir de amanhã Novo horário de vídeos permanente no canal Os horários são 10 horas da manhã 15 e 30 da tarde, né, galera? Às 3 e 30 da tarde E às 18 e 30 da noite, galera Às 6 e meia da noite, beleza? Às 10 horas da manhã Na segunda Na quarta E na sexta Vai ser GTA V Vida Real, galera Já na terça Na quinta E no sábado Vai ser mod de polícia, beleza? Que vocês também gostam pra caramba do mod de polícia E eu gosto bastante de tá gravando Tanto vida real quanto mod de polícia, beleza? Às 3 e 30 Às 15 e 30 da tarde, galera Vai tá saindo Ou Euro Truck Ou Far Cry Beleza? Um desses dois, mano E às 18 e 30 Vai tá saindo O vídeo de serviço de GTA Tipo Mata Mata Última Equipe Sobrevivente Mas só que Amanhã, galera Começa uma série nova aí no canal, né, mano? Uma série zoeira Não é uma série Que tem história E o mais É uma série mais Pra gente se divertir, beleza? Que vocês vão ajudar bastante Nessa série Que eu vou contar bastante Com o apoio de vocês Que é uma série de desafios, mano GTA 5 Amanhã já sai o primeiro episódio E eu vou pedir no vídeo Pra você estar deixando lá Desafios pra mim Tá fazendo No GTA 5 Online Junto com o Rafa Fechou, galera? Então é isso aí, mano Ó Como eu vou repetir aqui pra vocês Pra vocês não esquecerem 10 horas da manhã 15 e 30 E 18 e 30 Beleza? Segunda Quarta E sexta Vida real Terça Quinta E sábado Mod Polícia Às 10 horas da manhã Beleza? Às 15 e 30 Euro Truck Ou Far Cry Às 18 e 30 Essa série De desafios E outro dia Vou repesar Um dia Se um dia não, né? E no outro dia É... A série de... Como que eu vou dizer, gente? É os vídeos, né? De GTA 5 Online De serviço Alguma coisa assim Isso, lembrando Até Vida do Crime voltar Que volta em julho Beleza? Vida do Crime volta em julho Porque aí A gente vai ter que revezar Essa série aí De desafios E Vida do Crime Que vai voltar em julho Fechou? Então é isso aí, mano Esse aviso que eu tinha Dar pra vocês Sobre o novo horário De vídeos aqui do canal É muito importante Que vocês ativem O sininho de notificação Galera Tem muito pouco inscrito Que tem o sininho ativado Beleza? Então se você ainda Não tem o sininho Se você ainda Não tem o sininho ativado Mano Não perca tempo Ative o sininho aí Não custa nada Beleza? E se inscreve aí no canal E ative as notificações Se você ainda não é inscrito Mano Que assim você não vai perder Nenhum vídeo Beleza? Então até amanhã Mano Eu prometo Vou me dedicar bastante Galera Eu estava com alguns problemas Ainda estou com alguns problemas Estou resolvendo algumas coisas Na minha vida Entendeu? Está tendo bastante mudança Na minha vida E aí Por isso Eu estou ficando um pouco apertado Mas eu estou Dedicando bastante Estou me esforçando bastante Para trazer conteúdo Aqui para o canal Beleza? E comentem aqui também Se vocês querem uma live Hoje Mano Que aí Se vocês quiserem uma live Coloca a hashtag live E comentem o que vocês acharam Desse novo horário de vídeo Beleza? Então é isso aí Mano Um bom domingo Para todos vocês Que vocês passam o domingo Com a sua família E divirta-se Mano Fechou? É nóis Então Se você gostou Desse novo horário de vídeo Gostou da volta de vida real Amanhã Já deixa seu like E comenta Deixa aí nos comentários O que você achou Fechou? É isso aí Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui